Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Ao fundo, o Calhãozinho conversando. Estava aqui gravando um trabalho pra mandar pra aprovação. Terminei de gravar, falta editar, né? Daí a gente manda pra aprovação, vê se tá tudo certo e tudo mais. E, como vocês podem ver, a gente tá muito em casa, né, gente? Vou desfazer a mala, organizar as coisas. O Wesley tava ali arrumando a cama e o Calhãozinho tá ali também. Muito sim, o senhor fazendo bagunça. Olha só, gente. A gente arruma a cama com ele aqui, né? Coloca uma coisa lá, outra coisa aqui. O Wesley tava com ele pra eu poder gravar o trabalho. E olha só. Oi, meu amor! Tá conversando. E eu tô assim, gente, de mangalonga e calça, porque tá frio aqui, né? Um sorriso. Aí o Wesley tá organizando aqui pra deixar tudo ajeitadinho. E, gente, o limusão dá oi, amor! E aí, gente? Tudo bem? Tudo bom. Gente, aqui na sala tá uma mala que a gente pegou hoje de manhã. Pra pegar o carregador que tava aqui dentro. E ali tá assim, ó, porque o Calhãozinho tava ali hoje mais cedo. E é isso, gente. Voltamos à rotina. Voltamos, né, aos nossos afazeres. E... Chegou a cozinha da mãe. Chegou muito antes do prazo. Muito, 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 muito. O prazo pra chegar era dia 8 do 4. E chegou dia 21 do 3. Gente, chegou muito antes do prazo. E geralmente chega antes mesmo. Já é a quarta... Quarto móvel deles lá, né? E sempre chegou antes do prazo, gente. Então, assim, é uma coisa que... Nossa! É maravilhoso, né? Sempre superando as expectativas. Porque você tem uma noção de prazo e tudo mais. E chega muito antes. E a gente nem gosta, né, gente? Ainda mais quando a gente é meio ansiosa e quer ver como é que vai ficar. A gente fica doidinha pra que chegue logo. Mas é isso, gente. Eu vou descarregar o cartão. Mandar o vídeo pra aprovação do trabalho que eu acabei de gravar. E daí já já volto conversando mais com vocês. Gente, pausa na desarrumação das malas. Porque a gente vai fazer uma surpresinha pro Davi. A Dê tá aqui, ó. Oi, meu. Aí, ó, ele vai fazer oito aninhos. Tá fazendo hoje, na realidade. Aí ela ia fazer alguma coisinha lá. Ela falou, bora fazer aqui. Daí ela trouxe tudo. A gente montou aqui, ó. Ela fez a parte de comes, né? A parte que a gente fez uma decoraçãozinha. Gente, ficou muito legal. Ele é fã desses bonecos. A gente colocou os bonecos aqui. Ficou bem bonitinho, gente. E ele tá ali na frente já. Daí a gente vai mostrar. Vai ser surpresa. Ele não sabe. Aí a Dê vai gravar tudo lá pro canal dela, viu? Vou deixar aqui na descrição o vídeo pra vocês. Gente, agora já é mais tarde. Bem mais tarde. Tomei um banho, levei meu cabelo. Dei um banho no Caléo. O Caléo já tá dormindo. E decidimos que vamos ir lá pra mãe. Sim, gente. Vocês sabem, né, gente? Que aqui em casa a gente é tudo meio doido. A gente decide as coisas do nada. E tá. Tamo indo, sabe? O que eu vou aproveitar? Vou aproveitar que a mala do Caléo já tá meio feita. Porque teve roupas que eu levei. Olha ele. Teve roupas que eu levei que ele não usou lá na sogra. Então, que dá pra... Que eu já levo, né, nessa mala. Peraí, gente. Bom, gente, como eu tava falando. Aí eu consigo reutilizar algumas coisas que já tá na malinha dele. Ou tirar as coisas de mais frio. Porque lá é mais quente, né? E refazer a nossa. Porque na nossa também só tinha roupa de mais frio. E lá também. Quem não vai usar? E é isso, gente. Eu vou gravando aí pra vocês. Tava conversando com a mãe. Ela já sabe que a gente tá indo também. As meninas vão, porque como é pertinho, dá pra levar e tudo, né? Menos horas de viagem. Então, elas vão também. É isso. Então, bora lá com a gente. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. E vem com a gente. Olha só, gente. Nossa mala. Eu ia desfazer, né? Só desfazer. A ideia aqui já é tirar essas. Tirar as roupas. A suja já tá separada, né? A gente já tirou, acho. Não lembro. Já, né? Tiramos as roupas sujas daqui, né? Ah, o Wesley tá pondo a cinta. Aí, vou tirar essas aqui. Esse aqui é um cardigan que eu usei lá. Esse aqui eu nem usei lá. Enfim, vou tirar e organizar as que a gente vai levar. O Calhão tá dormindo ali, ó. Ele tava dormindo aqui no berço, mas ele resmungou duas vezes. Depois eu ponho ele líquido e eu coloco os dois travesseiros amassando ele assim. Daí ele fica. E aqui tem um violão. Ó. Tá aqui no meio desse negócio. E é isso. O Wesley já separou a roupa dele aqui. Tem algumas minhas separadas aqui também. Toalha pra gente levar. Eu vou abrir a mala do Calhão pra ajeitar. E vou compartilhando aí com vocês. Gente, olha só. Já tirei as roupinhas mais quentes, né? Da mala que lá não vou usar. Deixei roupinhas de frio, claro. Se esfriar, né, gente? Andar prevenido é bom. Essa aqui é uma blusa minha que eu esqueci de pôr na mala. Aí aqui tá a cobertinha que eu vou levar. Que eu sempre gosto de carregar. E essa aqui é a malinha de mão que eu levo dentro do carro. E é isso. O Calhãozinho tá ali dormindo, ó. E bora. Tchau. 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 Gente, chegamos. O povo aqui é todo doido. Resolve vir aí em cima da hora. A mãe tá ali já matando a saudade. E aí, gente, tem caixa espalhada na casa inteira. Diz a mãe que tem caixa no quarto dela. Caixa na casa do Wesley, ó. No quarto do Wesley. Ó, aqui as caixas. Ansiosa pra ver montado, mãe? Tô. Tem que falar alto, porque senão eu não capturo. Ansiosa. É que agora eu tô curtindo o meu bombonzinho aqui. Tá aproveitando. É assim o sonho de pau ser gostoso. Ai, veio dormir no caminho inteiro, gente. Graças a Deus, a gente viaja a noite. A gente viaja a noite porque ele dorme a viagem inteira. Daí eu dei um banhozinho antes de sair. Ele relaxa e veio, ó, apagado. Pesado, né? Peguei já no braço esquerdo, porque o meu direito tá doído. É, é mesmo. E olha, ele esnugando. Tudo doido. Ó, Bela. Desce, Bela. Gente, a gente veio de Mala e Cuia. Real oficial. Aí trouxe as malinhas. Junta aqui as malinhas. E se misericórdia. Bom dia, galera. Mais um dia por aqui. E o Wesley vai começar a montagem aqui da cozinha, né? Então aqui tem peças. Lá na sala tem peças. E no quarto do meu irmão também tem peças. E o Wesley vai começar a separar, porque vem, né, tudo misturadinho. Misturadinho assim, entre aspas, né? Às vezes vem duas, dois módulos numa caixa só. Aí ele abre, separa todos os módulos, separa todos os parafusos. Pra depois começar a montagem. E eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Lembrando que a cozinha é lá da Madeza. Vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo. E simbora. Olha só, gente, tem o módulo aqui, o módulo aqui. Aí lá no quarto do meu irmão também tem. Ele tá dormindo, depois eu mostro. Aí tem aqui também, aqui também, ó. E o Wesley vai começar, né, amor? Sei. Ó, daí as meninas tá aqui. A Suzane tá lagando a goela lá fora. O cara tava dormindo, acordou. Tá ali no meio da cozinha. Tudo junto e misturado. Gente, olha só. Já começou a montar o paneleiro. E olha que cor linda que é as laterais. Olha, esse marrom assim. E a frente é cinza, que são as portas. Perfeito. Gente, olha a torre. Tá ficando pronta. Essa torre vai do lado da geladeira. Ah, eu compartilhei. Eu ia falar que eu não sabia se tinha compartilhado o projeto, mas compartilhei sim em vídeo. Né? Mostrei, né? Aí esse aqui vai do lado da geladeira. Gente, eu achei linda essa cor. Ela é perfeita. Ela é marronzinha, sabe? A mãe que escolheu as cores da cozinha. Ela podia escolher, né, a cor lá. E daí a frente é esse cinza aqui. E na realidade é um pouco mais claro, porque esse pacote ele é marrom, né, ó. Aí a portinha é cinza, assim. Lindo, né, gente? Aí tem módulos aqui, lá nos quartos que eu mostrei pra vocês. E o Wesley tá pregando o fundo aqui, ó, da torre. Mozão é fera na montagem, gente. Mal começou, já montou um trem aqui. Aí aqui tem... Acho que isso aqui é os acabamentos lateral e frente, né? É, do pé. É, né? Aí o pézinho tem aqueles encaixes que tampa. Igual eu mostrei pra vocês, igual da sogra, sabe? Que tampa, assim, daí não fica o buraco. Gente, é muito bonito. Ó, veio o manual tudo certinho. Gente, como montar. Olha só, tá bem repartido. Aí, olha só, gente, capricho no meu esposo. Separou todos os trequinhos aqui, ó, pra não misturar. E é isso. Quase lá. Misericórdia, altura! Mãe do céu, quase encostou no teto. É alta, é... Gente, que top! E sem dizer que os pés tem regulagem. Então se erguer mais os pezinhos, encosta no teto. Tem regulagem, aham. Legal, né? Olha lá, gente, quase encostou no teto, ó. Aí, é... Do aéreo, vai em cima aqui. Se você regular, o coisa, o trem encosta no teto. Ai, que lindo! Mãe, olha o tamanho, o cabelo aqui dentro. Olha a largura disso. Os entregadores ficaram admirados, eles falaram. Nossa, essa é grande. Nossa, gente, que top! Ah, e vai mais pra teleira aqui? Nossa, que bem repartido, né? Que legal, mãe, pra guardar prato? É, tem três modelos, a Leslie mostrou ali. Ah, das prateleiras? É, três modelos. Daí, escolha onde fica, ou embaixo, ou assim. Que legal! Se quiser deixar grandão aqui, é só pra... Pra pôr coisas altas, né? Eletro, mãe, de repente aqui, né? Aí, só trocar os negocinhos. E tem aqui embaixo também. Que legal! Que legal! Prato, copo, porque é tão útil. Aham. Nossa, muito da hora. Olha só. Aham. E muito grande. Nossa, legal! Tem um trem desse, assim, aberto pra pôr no quarto, com bolsa. É, né? Aham. Tipo o expositor, né? Olha que legal. Aí, o fundo aqui é branco, ó. E atrás é cru. Nossa, que lindo. E ele tem uns detalhes que você passa a mão. Você sente os detalhes da madeira. É, trabalhadinho. É, trabalhadinho. Que lindo! Perfeito, gente. É, o meu, o lado de casa tem assim também. Deixa eu ver se aqui dá pra focar. Ó, gente, aqui dá pra focar pra vocês verem, ó. Que é trabalhadinho, tá vendo? Aí eu vou mostrando pra vocês. Os três, as três opções. Ah, gente, que legal! Essas duas aqui, elas são removíveis, né? Daí consegue regular. Aí o Wesley deixou desse jeito aqui, ó. Ah. Maior embaixo e menorzinho em cima. Mais separadinho. É. Dá pra fazer de três jeitos. Que legal! Ou só o meio aqui, abertão. Grandão no meio, né? É. Olha lá, gente, que legal as opções, ó. Que daí elas são removíveis as outras duas. Bem legal. Gente, ó, teve que deitar de novo a torre pra poder regular o pezinho. Porque ela tava no mínimo, né? Ó, esse é o jeito que vem, no mínimo, assim, ó. Aí você consegue aumentar. Olha só. Aumenta muito, fica bem grandão. Aí a gente já aumentou aqui pra ficar na altura correta pra pôr o acabamento. Olha que legal. E é de roscão. Gente, acabei de tomar um banho. Mas ele tá aqui montando a cozinha. Eu tô com uma dor de cabeça. Gente, misericórdia. Aí o Calhão, eu dei banho nele, né? Tomei banho junto. Tô com a mesma roupa, né? Mas tá tudo bem. Tomei banho junto. Dei banho nele. Aí ele tá dormindo. Aí eu vou deitar ele também pra ver se melhorar a minha dor de cabeça. Olha como é que tá, gente. Tá doendo muito, 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 muito. Aí o Wesley tá aqui, ó. Montou já. Olha só que legal esse módulo, gente. É um porta-temperos. Aí tem... Ele corre aqui, né? Não vou puxar por causa da madeirinha que tá ali. Porque essa madeirinha, ela vai embaixo de acabamento. Aí o Wesley... Olha o tanto de coisa que o Wesley já montou. O porta-micro-ondas. Tem um lixozinho. A torre. Aí aqui já começou outro. E tá ficando top, gente. Depois eu vou mostrar tudo aí pra vocês. E é lindo. Nossa, olha isso. Que perfeito, gente. Esse detalhe, né? Ó. Lindo, lindo, lindo. Daí, eu já vou atualizando vocês. Música 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 Música